Povo de Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, aqui que vos fala é o seu amigo em Cristo, o pastor Juari Barbosa, graças a Deus. Estamos chegando para a oração da manhã, isso, a oração do dia 13 de dezembro de 2023, já são 6 horas da manhã e até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado, tem feito grandes coisas por nós e é por isso que estamos alegres. Faz o seguinte, compartilhe esse vídeo com alguém, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe aquele like pentecostal, oh glória a Deus! Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, versículo 7 e 8 diz assim, repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela, ele tocou no lado de Pedro e o acordou, depressa, levante-se, disse ele, então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias e Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo, ponha a capa e siga. Essa passagem de Atos dos Apóstolos já me foi muito familiar em várias leituras. As perguntas que persistiam eram, por que o anjo instruiu Pedro a preparar-se dessa maneira? Se os guardas estavam dormindo, Pedro poderia escapar de qualquer jeito e de maneira rápida, sem ser notado. No entanto, ele teve tempo para se arrumar, antes de caminhar normalmente pelos corredores da prisão. Como menciona Atos 12, 10, Pedro e o anjo passaram pela primeira e segunda guarda. Pedro não foi reconhecido, por quê? Porque ele não tinha a aparência de um prisioneiro. Estava calçado, bem vestido e recém banhado. Sua capa cobria parte do seu rosto, mas alguns cabelos molhados escapavam. Não parecia um prisioneiro, muito menos Pedro. Como ele poderia enganar quatro soldados, obter a chave das algemas e ainda parecer tão apresentável? Deus cuidou de cada detalhe. Pedro deixou a prisão pelo portão principal. Aleluia! O espetáculo de horror planejado por Herodes. A execução pública de Pedro foi frustrado pela intervenção miraculosa de Jesus. Os soldados na cela com Pedro estavam adormecidos, mas todos os outros estavam alertas. Ao passar por eles, Pedro ouviu risos e zombarias. Amanhã nos divertiremos com aquele cristão. Matamos Tiago com a espada, que tal lançá-lo às feras? Eles zombavam de Cristo, enquanto Cristo de maneira irônica zombava deles. Em Deus faremos proezas, pois ele calcará aos pés dos inimigos. Salmo 108, verso 13. O prisioneiro, condenado à morte, atravessou os imponentes portões de ferro e correu pelas ruas vazias, acreditando que estava vivendo o sonho. Somente quando o anjo partiu, Pedro recobrou os sentidos e glorificou a Deus. A resposta para a persistente indagação do início do texto tornou-se clara para mim. Minha fé foi fortalecida. Deus deseja libertar os cativos, romper as amarras do pecado e nos transformar em novas criaturas, para que todos reconheçam em nós algo novo. Não um Pedro em fuga, mas uma obra renovada de sua graça. Escreva agora nos comentários o seu pedido de oração e vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, nessa manhã gloriosa, Senhor, do dia 13 de dezembro de 2023, nós queremos te agradecer por mais esse dia de vida, te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de levantarmos. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos guardou, o Senhor nos protegeu e aqui estamos, Senhor, dispostos para dar glória a Deus e aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos livramentos visíveis e invisíveis que o Senhor tem nos dado. Até aqui o Senhor tem nos conduzido como a destra da Tua justiça e tem repreendido toda a fúria do adversário. Mil cairão ao nosso lado, dez mil à nossa direita e nós não seremos atingidos durante esse dia. O Senhor é o Deus que dá livramento. O Senhor é o Deus que nos guarda, Senhor, na entrada e na saída. Fica conosco, guardando os nossos filhos, guardando a nossa família, guardando aqueles que amamos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, apresentando o nosso dia. Amém e amém. Compartilhe esse vídeo pelo menos com dez pessoas. Deixe aquele like pentecostal, inscreva-se no canal e ative as notificações. Deus abençoe. Shalom, povo de Deus! Shhh! 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 Shhh!